Música Os cartórios eleitorais de Rio Preto iniciaram a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições municipais. Nesta etapa é realizada a inserção das mídias com as informações dos candidatos em cada uma das urnas e depois a lacração dos equipamentos que serão enviados para as sessões eleitorais. Em Rio Preto são disponibilizadas 1.133 urnas pela Justiça Eleitoral, que serão instaladas em 126 locais de votação. 120 delas ficam de reserva caso haja algum problema. No primeiro turno, cinco equipamentos precisaram ser substituídos em Rio Preto. Um número que não representa nenhum risco aos resultados da apuração. A inserção das mídias e a lacração das urnas é feita em cerimônia aberta e com a presença de representantes da Justiça Eleitoral e outros órgãos. Os equipamentos só são abertos depois de encerradas as votações. Tanto é que isso é uma cerimônia feita com uma antecedência, com um edital, justamente convidando as entidades fiscalizadoras, MP, UAB e o público em geral. No primeiro turno nós tivemos estudantes aqui acompanhando que é importante que cada vez mais a Justiça Eleitoral propicie essa transparência para que as pessoas percam esse preconceito e entendam de vez que a urna é segura, ela tem mecanismo de segurança, de inviolabilidade e é fundamental que assim seja feito. Nesse momento, a gente que gera as mídias para levarem os candidatos, os dois candidatos para as urnas, é um processo importante que faz essa geração dentro do nosso sistema, sem acesso à internet e que tem todos os mecanismos de segurança, de rastreabilidade. Enfim, é um processo que é necessário e definitivamente vai dar segurança a todos os eleitores que assim fizerem o seu voto. O juiz da Zona Eleitoral 268 fala sobre a integridade das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral prevê várias fases de testes de integridade e também de transparência de preparação para as eleições. No caso, agora o segundo turno. E hoje a cerimônia é de inserção das mídias nas urnas eletrônicas e também de lacração dessas urnas eletrônicas. Basicamente, é alimentar essas urnas com informações dos eleitores e dos candidatos que concorrerão agora no segundo turno. O juiz eleitoral falou também sobre a expectativa para as votações em Rio Preto no segundo turno. Sem grandes intercorrências, o único senão que eu gostaria de dizer aqui foi a criação dos santinhos. Nós vimos em muitas sessões eleitorais, muitos santinhos, aquela poluição ambiental. Esse é o único, vamos dizer, senão que teve no primeiro turno. Agora, em relação ao segundo turno, é transcorrer com muita tranquilidade, apenas dois candidatos, votação bem rápida. Nós acreditamos que não acontecerá nenhuma intercorrência. Para o promotor de justiça, Sérgio Clementino, que acompanhou a lacração das urnas, a segunda etapa do pleito em Rio Preto também deve transcorrer de forma tranquila. O primeiro turno foi uma eleição movimentada, mas tranquila. Tranquila porque nós não tivemos nenhuma ocorrência grave. Tivemos algumas pequenas ocorrências, notícia de boca de urna, santinhos jogados em frente às escolas, como acontece em outras eleições. Nós não tivemos nenhuma ocorrência grave. Foi uma eleição tranquila, o sistema funcionou muito bem, os resultados foram apurados com rapidez, por volta de 8 horas da noite. Entre 8 e 9 horas da noite já tínhamos todos os resultados aqui da cidade. E a gente espera que no segundo turno também seja assim. Aliás, no segundo turno, a expectativa é que seja até mais tranquilo, porque como nós não temos a votação para vereadores, e como para prefeito são só dois candidatos, então é comum que o eleitor vote com mais rapidez, com mais facilidade, a escolha é mais simples. E nós temos expectativas de filas menores, de uma votação mais rápida, e se tudo correr bem, também uma votação tranquila, como foi no primeiro turno. Tá certo. O senhor falou aí dos santinhos, né? É importante ressaltar que seguem as regras agora para o segundo turno. Não pode haver distribuição de santinhos na porta de escolas no dia da votação. Exatamente. Nenhuma propaganda é permitida no dia da votação, né? A propaganda de rádio e TV vai até a quinta-feira, depois vão acabando as outras carreatas, passeatas, a publicação em jornais e revistas, até que no dia da eleição mesmo não é permitido nenhum tipo de propaganda. Qualquer propaganda que for feita nesse dia caracteriza crime eleitoral. Inclusive a distribuição de santinhos ou a abordagem de eleitores nos locais de votação é totalmente proibido no dia da eleição.